Fala pessoal, tudo jóia? Vou estar passando bem rápido aqui para mostrar para vocês um bretel de extrema qualidade Mauro Ribeiro, marca nacional Esse aqui é o segundo modelo que eu compro Esse é o modelo high performance, tá? Esse é na cor preta Ele é bem preto mesmo, pessoal Deixei o flash ligado aqui para vocês notarem o detalhe da barra Olha que capricho, refletivo Isso aqui ajuda bastante aí quem sai de madrugada, né? A gente sai bem cedinho para fazer os treinos Às vezes ainda está escuro Ou você vai fazer um pedal à noite Isso aqui ajuda muito a gente a transitar com mais segurança, certo? Aqui o tecido, é um tecido bem interessante Ele muda de textura, né? Ao longo do bretel aqui nas posições Aqui onde a gente senta, que tem um contato com o selinho Eu tenho a impressão que é um pouquinho mais grosso Para não ter problema, né? De rasgar E como eu disse, pessoal Esse aqui é o segundo que eu compro Porque eu gostei bastante E eu tenho outras marcas boas também de bretel Mas não chega nem aos pés desse aqui, pessoal Tá? Esse forro aqui é um absurdo De conforto Já fiz pedal aí de seis horas com ele Sem problema É o melhor bretel que eu já tive, tá? Uso para treino, para competir Nunca tive problema de dores Ou até mesmo de descosturar alguma região dele aqui As costuras estão todas em dia Já faz uns cinco meses, mais ou menos Que eu estou usando esse bretel Até mais E aqui está a descrição do forro Dá uma pausa aí Lê o que está escrito Beleza? Aqui tem algumas recomendações Enfim É muito bom, pessoal Um bretel Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Para você que está pesquisando Procurando, procurando esse modelo Ou algum outro bretel Para fazer esse hospedal Esse aqui eu recomendo demais, tá? Esse é o segundo que eu compro Porque eu gostei muito Beleza, pessoal? Então fica aí esse vídeo Para quem está pesquisando É top Pode comprar que é top Não é muito barato, pessoal Tem seu preço Está na faixa aí de 400 reais Esse bretel Mas vale cada centavo Beleza, galerinha? Espero que eu tenha ajudado alguém E qualquer dúvida aí Deixa nos comentários Se inscreva Deixa o like aí Valeu? Um abraço